Fora pessoal, Silvira na área com mais um vídeo pra vocês. Galera, e hoje um vídeozinho rápido, tá? Apenas para compartilhar com vocês um aumento de limite que um cliente aí teve, né? Um cliente no Santander. Mais especificamente, o aumento de limite foi no cartão de crédito SX, tá bom? Então, se você tem conta no Santander e cartão de crédito, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e vem comigo conferir o que esse inscrito recebeu, ok? Vou te explicar como foi que ele conseguiu aí um aumento de limite pela primeira vez, pedindo limite no próprio aplicativo, ok galera? Mas antes de começarmos, quero deixar aqui na descrição desse vídeo, alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação, ok? E ainda vou deixar disponível o link do nosso grupo de WhatsApp pra você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok galera? Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais e muito mais, sem pagar nenhum centavo. Então, apoie esse vídeo, corre lá e aproveite. Bom galera, sem enrolação, indo direto ao ponto, né? Um inscrito aqui do nosso canal por esses dias, ao finalizar o pagamento da sua fatura do cartão de crédito SX, entrou no aplicativo Santander Way e em seguida solicitou um aumento de limite aí no valor de R$1.460,00. E aí galera, é o seguinte, não tinha disponível, né? Ele saiu do aplicativo normalmente e logo em seguida chegou a notificação do Santander Way. E aí ele entrou novamente no aplicativo e quando foi olhar, tinha lá disponível um limite pré-aprovado de R$1.460,00. Lembrando que o limite dele disponível, galera, se não me engano era R$5.800,00 e alguma coisa. E aí em seguida pegou, né? Fez lá a solicitação e o limite foi para R$7.300,00, como vocês estão vendo aí no print, tá? E aí ele comentou comigo essa questão e eu achei assim bem interessante, né galera? Ele pagou a fatura, né? Em seguida ele foi solicitar um aumento de limite no valor de R$1.460,00. Porém, não estava disponível, né? Não tinha o pré-aprovado. Em questão de mais ou menos uns 5 minutos, chegou a notificação para ele informando a respeito do limite pré-aprovado, né? Aí quando ele abriu a tela do aplicativo Way, tinha essa mensagem aí que você está vendo, né? Informando que ele tinha um pré-aprovado exatamente de R$1.460,00, né? O valor que ele tinha pedido alguns minutos atrás. Que somado ao seu valor total dá R$7.300,00, tá galera? Como vocês podem ver na tela, ó, o próximo print aí, ó. Limite total R$7.300,00 aí no cartão SX, tá? E aí ele comentando comigo, galera, decidir solicitar os prints com ele e também fazer esse vídeo aqui para vocês. De repente aí você tem o cartão de crédito SX do Santander e aí nunca conseguiu o aumento de limite, né? Então já faz um bom tempo aí que não viu o aumento de limite para você. Então eu te aconselho, galera, você fazer o mesmo, tá? Você tentar, mano, vai que cola, né, galera? Vai que dá certo. Você vai lá no aplicativo após pagar a sua fatura, né? Solicita aí um aumento de limite no cartão, ok? Se não for aprovado, né? Tudo bem, galera. Você fica aí sempre entrando para ver, né? Se vem alguma novidade, alguma atualização. E de repente possa ser que aconteça igual ao nosso colega, tá bom? E o mais engraçado, pessoal, que o aumento de limite que ele teve foi exatamente o valor que ele solicitou anteriormente, né? R$1.460,00. Então é isso, galera. Basicamente o vídeo de hoje, né? Apenas para compartilhar com vocês esse aumento de limite que esse cliente teve de forma bem interessante, né, galera? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E também me informe se você solicitou aí, né, após pagar a sua fatura, o aumento de limite. E me conta se foi concedido ou não, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho